Como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Tiago, capítulo 2, versículo 1. Palavra de sabedoria, trate a todos por igual. Amado, amada do Senhor, esta é a palavra de Deus que nos instrui acerca dos nossos relacionamentos também. O relacionamento de Deus para com o homem e do homem para com as pessoas. Se a palavra de Deus nos dá uma recomendação, é porque certamente o ser humano necessita. Se não fosse assim, não teria recomendação. Se existe algo nos direcionando na palavra de Deus, é porque o nosso Senhor Deus, na sua soberania e onisciência, Ele sabe que o ser humano, ele tem um hábito mal de tratar as pessoas com diferença. E Ele fala isso na sua palavra. E algo que nós temos que atentar, isso é, se você quer se tornar uma pessoa melhor em Deus e para com os homens. Se você não quiser, essa palavra não é para você. Mas se você, amado ou amada do Senhor, tem se esforçado e lutado para ser um cristão genuíno e para mudar os seus hábitos pecaminosos, você está no lugar certo, essa palavra é para você. O Senhor Jesus, Ele chama a nossa atenção para algo que nós temos um hábito de fazer e que a gente não atenta. E nós seremos hipócritas se dissermos que isso não existe em nós. Eu estou sendo hipócrita se eu disser, ah, eu trato a todos por igual. Eu posso me esforçar para isso. Eu posso lutar contra isso dentro de mim. Mas lá dentro de mim existe uma tendência a olhar para algumas pessoas e tratá-la de uma maneira e olhar para certos tipos de pessoas e olhá-la e tratá-la de outra maneira. Eu costumo sempre dizer que a gente precisa ter humildade para admitir as nossas falhas. E eu não posso chegar aqui diante do microfone e mentir sobre mim mesma. Se a palavra de Deus recomenda é porque isso existe em nós. Veja o que Deus diz na sua palavra em Tiago no capítulo de número 2. Tiago 2, eu vou ler o versículo 1 até o 4. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro, aquele anelzão, com roupas finas e também entre um pobrezinho com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem aqui está um lugar apropriado para o Senhor. Mas disserem ao pobre, você fica ali em pé no cantinho ou então senta aí no chão junto ao estrado onde eu ponho os meus pés. Não estarão fazendo vocês discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Aí agora eu vou no capítulo 8 e 9. Se vocês de fato obedecerem a lei do reino encontrada na escritura que diz ame o seu próximo como a si mesmo. Não está dizendo que é o próximo com roupa bonita, cheiroso e de carro do ano não. Está falando o seu próximo independente de como ele se veste do que ele tem. Aí vocês estão agindo corretamente, amando o seu próximo como a si mesmo. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e estarão sendo condenados pela lei como transgressores. Amado ou amada do Senhor, existe aqui uma linha bem delicada entre o que é acepção de pessoas e o que não é. Por exemplo, eu não estou fazendo acepção de pessoas quando... Eu não estou tratando as pessoas diferentemente quando eu respeito uma hierarquia. Por exemplo, o pastor da igreja, o pastor ele merece honra. No jantar, não é errado. Pelo contrário, eu estou dando a honra ao pastor de se assentar num lugar onde ele deve estar em destaque. Porque ele é o pastor, as pessoas precisam ter acesso a ele. Ele precisa ser visto ali como o pastor da igreja. Não é errado. Por exemplo, no quartel, existe o coronel, existe o tenente-coronel, depois vem o major, depois vem o capitão, depois vem o quê? O tenente, depois vem o sargento. Enfim, depois é o cabo, depois é o soldado. Talvez eu tenha trocado aí no finalzinho. Enfim, existe uma hierarquia. E devemos dar honra a quem tem honra. E isso não é errado. Quando eu dou honra a quem tem honra, eu não estou fazendo acepção de pessoas. Eu também não estou fazendo acepção de pessoas quando eu não aceito alguns tipos de comportamento no meu convívio. Por exemplo, uma empresa, ela tem todo o direito de não colocar pessoas no seu quadro de funcionários que não representem os valores e os princípios daquela empresa. Isso não é acepção de pessoas. Imagine você. Você tem a sua empresa e você segue alguns princípios. Você pode não aceitar que uma mulher trabalhe na sua empresa com uma roupa extremamente decotada? Uma mulher que queira e que bata o pé e que queira se vestir assim, da mesma forma um homem que queira trabalhar de bermudas? Isso não é fazer acepção de pessoas. É errado quando eu trato as pessoas diferente por elas serem assim. Por elas se vestirem dessa forma. Por elas se comportarem de uma forma errada, de acordo com, aliás, diferente do que eu penso. Eu não posso destratar, muito menos desejar o mal. Lembre-se que Jesus, ele andava com prostitutas, com cobradores de impostos. Agora, ele, meu irmão, era Jesus. Ele andava com eles para influenciar. Não o contrário. Tem muita gente que vai brincando aqui, né? Ah, Jesus andava com as prostitutas, eu vou andar também com as prostitutas. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Vamos ter cuidado aí na forma que a gente interpreta a Bíblia. Jesus andava com aquelas mulheres que tinham interesse na palavra e que estavam com o coração fértil para aquela palavra entrar e ele transformar aquelas vidas. Não para eles serem transformados. Não transformados por elas. Você está entendendo? Mas vamos lá. Tratar as pessoas diferente. Eu estou aqui pontuando algumas coisas para que a gente não venha misturar o que é diferenciar e não tratar a todos por igual. Eu posso ter aqui algumas observações em relação às pessoas, mas ao tratamento eu tenho que tratar a todos por igual. É o que me diz a palavra de Deus. Jesus, ele se encontrava com algumas pessoas por onde ele andava. Quando eles olhavam para Jesus, eles ouviam a palavra, eles aceitavam a palavra, eles mudavam de vida. Porque eles aceitavam ser transformados por aquela palavra. Isso é a verdadeira conversão. E aí, amado, essas pessoas, elas seguiam a Jesus para serem salvos, para se parecer mais com aquele mestre, para fazer parte do reino. Só que isso não lhe dava o direito de olhar para outras pessoas diferentemente. Porque como seres humanos, nós temos a tendência de olhar para as aparências. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a gente anda com Jesus, a gente aprende a olhar além das aparências. A gente consegue ver lá no fundo dos olhos da pessoa. E ver muito mais do que o que está fora. João 7, 24 nos diz, não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Porque é sempre mais fácil a gente favorecer pessoas como nós. Pessoas da forma que nós admiramos, rejeitamos. Quem é diferente? Só que Jesus, ele veio para destruir essas barreiras. Ele veio para unir as pessoas. Então, eu entendo que essas diferenças superficiais, elas já não se tornam mais tão importantes. Então, a gente precisa olhar para as pessoas bem além do que aquilo que elas aparentam ser. Porque as aparências, elas podem nos enganar. Então, amado ou amada do Senhor. Se você faz acepção de pessoas, talvez você precise conhecer mais a Jesus. A gente precisa amar com o amor de Cristo. E abraçar aquelas pessoas que não tem nada para oferecer para a gente. Porque a nossa tendência é abraçar, doar o nosso tempo, a nossa atenção, apenas para quem pode oferecer. Não é assim? O que você pode me dar? E eu não estou falando de dinheiro, não. Mas se aquela pessoa não tem nada para te dar, não tem amizade para te dar, não tem... Enfim, essa pessoa aqui não me interessa. A gente a trata diferente. Mas o Senhor Jesus está nos ensinando hoje. Olhe para todos. Mas olhe além das aparências. Olhe além das roupas. Olhe além dos anéis de ouro. Olhe além do carro. Olhe além do que Ele tem. Do que Ele fala. Do que Ele transmite por fora. Olhe lá dentro. Olhe no seu coração. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te abençoe, minha amada. Trate a todos por igual. Tiago 2 e 1. Guarda essa palavra no teu coração. E setua uma bênção para a glória do nome do Senhor Jesus.